Manda beijo Manda beijo Conjunto de prédios e casas. Homem anda na calçada e olha para seu celular. Para e olhando para a tela do celular, fala com a língua de sinais. Close na tela. Vemos o rosto de outro homem conversando com ele por meio da língua de sinais. O homem que segura o telefone faz sinal de positivo e depois de despedida, sorri, guarda o celular e sai andando. As vozes que ouvimos são de locutores. Nossa, eu estou tão feliz que vocês vieram aqui em casa. Que legal. As pessoas se comunicam e não pressa. Lá na portaria eu tive problema na entrada com o interfone. E aí eu tocava, a pessoa não entendia que eu era surda e também eu olhava e o vidro da cabine era escuro. E essa comunicação foi meio complicada para mim. Sorte que eu encontrei uma pessoa que estava saindo também. E aí eu me comuniquei com ela, expliquei e pedi, por favor, dá para você avisar que eu quero ir no apartamento da Cecília? Mulher que falava, chega à portaria do prédio, aperta o interfone. A portaria tem um vidro escuro e ela tenta ver se tem alguém dentro. Um rapaz sai no portão e ela fala com ele em libras. Ela mostra a ele um papel e ele então fala no interfone. Oi, tem o apartamento 61 dele, é a Laila que está aqui, tá bom? Pede para avisar, por favor. Ela agradece e faz gesto de que está com calor. Entra para o portão. Nossa, direto acontece isso. A gente vai nos lugares, toca a campainha, as pessoas não entendem, elas não conhecem a cultura surda. Olha, eu fui em um dentista com dor de dente e ele falava comigo, eu não conseguia entender nada do que ele falava, com aquela máscara. Pessoas conversam por meio de libras. Você conhece uma dentista que sabe libras? Não. Eu conheço, olha, o nome dela é Cláudia, ela é muito boa, eu vou te indicar. Dois homens no corredor. O número do consultório é 507. Ela sabe libras. E é ótima dentista. Que bom, a comunicação vai ser ótima para mim. Uma mulher abre a porta, eles conversam por meio de libras. Cumprimentam-se, entram no consultório e conversam mais um pouco. Esse aqui é o meu sinal, ó. E o seu sinal? Meu nome é Eduardo e este aqui é o meu sinal. Fui em vários dentistas já e nenhum sabe libras. A comunicação é muito difícil. Então eu sofri muito, é muito difícil, foi bem complicado para mim. Agora eu estou feliz de encontrar você que sabe libras, isso é muito bom. Você sente dor? Eu sinto muita dor. Eu acho que é cálido porque está doendo demais. Calma, eu vou olhar, vou examinar, daí a gente vai conversar, tudo bem? Fique calmo. Vira para cá, abre a boca por favor. Eu vou colocar o espelhinho para olhar, tá bom? Um dos homens está deitado na cadeira de dentista. Ela examina a boca do paciente. Fala com a língua de sinais. Agora eu vou mostrar para você. Coloca na boca dele um instrumento com uma microcâmera e mostra seus dentes no monitor de TV. Está vendo aquele último dente ali? É ele que dói, não é? Apontam o dedo para o monitor e conversam por meio de libras. É que a sua gengiva está cobrindo o dente, então ele está sem espaço, por isso que está doendo. Então eu preciso cortar para dar espaço para que ele nasça, entendeu? Então eu vou te indicar um remédio para você tomar e também vou te explicar como é a escovação correta. Ok, você entendeu tudo o que eu falei, tem alguma dúvida? Precisa marcar outra consulta, né? É, precisa sim. No consultório conversam com o dentista. Gostei bastante porque a doutora sabe libras e isso quebra a barreira da comunicação. Precisa divulgar isso para o Brasil inteiro, não é verdade? Com certeza. Até a dor diminui quando se tem comunicação, fica mais fácil. Para mim foi tranquilo e a gente precisa divulgar isso para melhorar, né? A língua do surdo é a libras e é a comunicação, é um direito nosso. Obrigada, eu também gostei bastante. Vamos divulgar isso, né? Obrigada você, PV, pela indicação. Eu já tenho uma consulta marcada para você depois e daí eu te vejo na próxima consulta, ok? Eu te mando uma mensagem. Ela abre a porta para eles saírem. Despedem-se com um beijo no rosto. Obrigado, até a próxima consulta. De nada. Depoimento de Rogério, um dos locutores. Eu tenho um amigo, o Adelino. Ele é cadeirante. E as situações das quais eu já vi ele passar, nesse tempo que eu conheço, chega a ser... Parece piada de mau gosto. Porque não é difícil só para ele. É difícil para o idoso. É difícil até mesmo para uma pessoa com salto, uma mulher. Existem calçadas com buraco, fora de nível. Não existe uma acessibilidade para ele descer ou subir para a própria calçada. Eu já passei por situações com ele que é vergonhoso. Uma das coisas que eu acho que tem de mau nesse planeta é a questão das pessoas que podem fazer algo por alguém. No caso, pessoas com deficiência e não fazem. Você está diante de uma situação onde a pessoa precisa da sua ajuda e você não fazer nada. É difícil, né? A gente tem que deixar de ser egoísta, mesquinho, medíocre. Porque nós podemos fazer algo para mudar isso. Homem numa cadeira de rodas elétrica tenta passar por uma calçada esburacada. A roda enrosca nas pedras, para e com dificuldade consegue sair. Chega na esquina e a calçada não tem rebaixamento para a rua. Ele olha para os lados, acena com os braços. Um homem vai até ele e, segurando a cadeira, o ajuda a descer a calçada. Ele acompanha o cadeirante na travessia pela faixa de pedestre. Do outro lado da rua, não há guia rebaixada. O homem o ajuda a subir a calçada, com muitos sacos de lixo pelo chão. Eles se despedem e o cadeirante segue sozinho. Andando pela calçada, encontra no meio do caminho uma pequena árvore. A cadeira não passa entre ela e um muro. Então ele volta e consegue descer para a rua, num rebaixamento de garagem. Na rua, ele fica entre as caçambas e os carros que passam. Tela escurece. Aparece escrito, sinta a diferença. Cadeirante passa na calçada, ladeada por grade de proteção. Desce pela guia rebaixada, que também tem piso tátil, e atravessa a rua na faixa de pedestres. Chega do outro lado, sobe a rampa e segue tranquilamente pela calçada, que também tem piso tátil. Telescurece. Guto, cinegrafista. Eu não tinha ideia das dificuldades que os cegos, os surdos, os mudos, os cadeirantes tinham na sociedade. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi com os cegos. Eles são totalmente sem noção do que acontece na rua, justamente por essa dificuldade que ele tem de não enxergar nada. E eu me coloquei várias vezes nessa situação e hoje eu já estou fazendo a diferença. Eu não sabia como conduzir um cego. Aprendi gravando ele. Eu não sabia que era ruim quando uma pessoa sai de perto dele, sem avisar. Eu não sabia que é horrível para eles você chegar na mesa e não avisar. Hoje eu aprendi a fazer a diferença. O rapaz cego caminha com o bengala numa calçada cheia de entulhos. Bate com a cabeça num tronco baixo de árvore que atravessa a calçada. Continua andando e passa por um trecho de terra sem calçamento. Com a bengala, cateia ao seu redor, batendo-a no muro e em canos fixados no chão. Encontra uma mureta no fim da calçada. Vai tocando para a direita até uma parede de uma casa. Gira o corpo e volta tocando novamente a mureta, indo para o lado esquerdo dela. A bengala toca um fio de eletricidade solto. Um pouco mais à esquerda, a mureta termina e ele segue pela calçada. Pela escurece. Aparece escrito Sinta a diferença. Close em farol de pedestre que pisca no homenzinho vermelho e depois no verde. Pés e bengala tocando o piso tátil. Pessoa cega chega à guia rebaixada para a rua na faixa de pedestres. Atravessa caminhando de forma tranquila e rápida. Passa pelo canteiro central que separa a avenida e atravessa a pista seguinte. Chega ao outro lado da avenida. Dá alguns passos e com a bengala encontra o piso tátil. Segue para a direita. Uma moça olha com expressão de preocupada para seu relógio de curso. Rapaz cego fala no orelhão. A moça atende o celular. Amor, onde você está? Que horas que a gente combinou? Já está chegando? Tá bom, vem logo, vem correndo. A gente está atrasado. Tá, tchau. O rapaz cego corre na calçada com a ajuda da bengala, que toca o tempo todo o piso tátil. A calçada está cheia de pedestres. Uma moça o interpela. Se abraçam, se beijam e seguem pela calçada. Mulher de avental branco encostada na porta. Sou a Cláudia, já estou te aguardando. Ângelo sai do elevador e vem com a bengala até ela. Isso. Então, estou chegando. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Tudo bem. Vamos lá? Dá o braço para ele. Com o quadro de mãos em diferentes posições que representam a língua de sinais. O que eu posso te ajudar, Ângelo? Então, estou com uma dor de dente e me indicaram a senhora. Estou aqui para ver o que está acontecendo com o meu dente. Está com dor? Estou com muita dor. Então, vamos dar uma examinada? Vamos sim. Nós vamos ter que andar um pouquinho até a cadeira. Perfeito. Me acompanha aqui. O que houve, Ângelo? Eu acho que é cárie, doutora. Está com dor? Sim, muita dor. Então, eu vou precisar examinar. Deixa eu te dar uma referência. Do seu lado esquerdo aqui, a gente tem a cuspideira. Ah, perfeito. Eu vou ajustar um pouquinho o assento, vou descer um pouquinho, para ficar mais confortável para mim. Ah, perfeito. E agora eu vou examinar a sua boca. Vamos lá? Ariel. Eu estudo. Sério. Eu trabalho. Eu faço aula de violão. Já fiz pretivo. Já fiz curso de teatro. Sorri. Estou na ONG. Sou um contador de histórias. Mexe as mãos. Sou um repórter. Sou repórter do Telelibra. Cláudia Cotes. Sou irmã de um moço com síndrome de Down, que morreu no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A última palavra que ele falou para mim, antes de morrer, foi obrigado. Foi daí que tudo mudou para mim. Ariel e Cláudia. Treinei o Ariel. Ensinei o Ariel a falar melhor. Sorria. Virou um cidadão do mundo. E hoje, a gente fala juntos, de boca em boca, sobre a inclusão no Brasil. Cláudia, Ariel, Rogério e Guto sorriem e se levantam. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto